A gripe aviária já provocou a morte de milhares de focas e leões marinhos em diferentes partes do mundo, causando perturbações no ecossistema, onde esses animais são predadores, perto do topo da cadeia alimentar. As mortes destes mamíferos acendem o alerta para possíveis mutações do vírus da gripe aviária, que poderia afetar outras espécies, incluindo os humanos. Além disso, a Organização Mundial da Saúde Animal diz que a perda de vida selvagem na escala atual apresenta um risco sem precedentes de colapso da população de vida selvagem, criando uma crise ecológica. O surto global da doença, que começou em 2020, levou à morte de milhares de aves domésticas e espalhou para a vida selvagem. O vírus já foi detectado em focas na costa leste e oeste dos Estados Unidos, onde mais de 300 animais morreram. A situação é ainda mais grave na América do Sul, onde mais de 20 mil leões marinhos morreram no Chile e no Peru, além de elefantes marinhos na Argentina. Na região, as focas nunca tinham tido contato com a doença, assim como na Antártida, onde foi detectada pela primeira vez em fevereiro. Muitas espécies afetadas têm populações relativamente estáveis, mas os cientistas se preocupam com a possibilidade de o vírus se espalhar para animais que têm ameaça eminente de extinção. Muitas espécies afetadas têm populações relativas, mas os cientistas se preocupam com o vírus 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 se preocupam com o vírus.